Gêmeos era um mau sinal Ainda mais não como a marca estranha na testa Meu pai decreto ao final Seria executado mais difícil graças ao réu Vejo o mundo além da essência Seus corpos em transparência Minha mãe me ensinou Que gratidão é você Que o mundo tão belo É uma benção Indescritível é a sensação Como se o sol tivesse em mim Concentro na respiração De resto é só deixar fluir Como o sol da maia A gratidão remana em mim Como um beijo do sol e ori em ti A minha mãe sofri de uma doença A qual acompanha toda essa fraqueza Mitkatsu apesar do seu jeito Consigo enxergar bastante gentileza Certo dia decidi virar um samurai Igual o meu irmão era também Eu descobri que sou forte demais Mas não suporta a sensação de ferir alguém Vejo o mundo de outra forma Tudo muda Agora nossa mãe tá morta Por ver a minha força O meu pai queria que eu tomasse o lugar do meu irmão Mas eu quero um destino próprio Partirei então Pra beira de um lago Pude encontrar uma simples garota Vida tão bela Ao lado dela tranquilo Eu poderia viver assim pra sempre Mas ela morreu com meu filho em seu peito Enquanto houverem demônios Não existe um mundo tranquilo Ainda que você me culturou uma coisa Ainda assim existem pessoas que podem pisar nisso Ensinando para espadachins Todo poder das respirações Por não poderem ser como o sol Surgiram todas as derivações Vendo musa na minha frente Toda as luminárias só some Agora tenho certeza Nasci pra matar esse homem Cujo um simples golpe pode me matar Mas então fica dar sentido aprimorar Na célula do seu corpo de medo agora é pular Caído no chão me responda Responda agora o que eu perguntar Você que cada limite então profana Digo que você pensa que é a vida humana Piscar de olhos sumiu O medo da morte me de Katsu consumiu O brilho da lua toma um homem gentil Não mais meu irmão foi o combustível que agora surgiu E a bondade que tinha sumiu Musa escapou e eu sou culpado Exilado sem rumo Após anos encontrar é uma surpresa Nos reencontramos mais que surpresa Ainda aguarda a falta que me deu Saiba, você não é mais humano Então perdoe o irmão que lavou eu Pela honra de quem foi cortar em seu pescoço Não, não pode ser Ele tá morto Indescritível é a sensação Como se o sol tivesse em mim Concentro na respiração De resto é só deixar fluir Como o sol da manhã A gratidão é mano em mim Como Deus do sol E ori em ti Indescritível é a sensação Como se o sol tivesse em mim Concentro na respiração De resto é só deixar fluir Como o sol da manhã A gratidão é mano em mim Como Deus do sol E ori em ti Éa Música 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 Mas